Muito bem, o programa visual na TV está de volta e antes da gente acompanhar a entrega desse nosso quarto do reciclo visual na sua casa, vamos ver como estava esse quarto antes? E agora vamos para a entrega, é claro, vamos ver como ficou esse projeto lindíssimo. Bom, projeto reciclo visual da sua casa encerrando hoje, eu estou aqui na casa da Gisele, do Miguel e da Érica e também agora do pequeno também Miguel Ângelo, gente que nasceu, se acompanhou aí todo o nascimento dele em casa, já está aqui o pequenininho e hoje a gente está aqui prontinhas para entregar esse quarto. Vou conversar primeiro aqui com a Larissa para falar um pouquinho do quarto, Larissa, dessa expectativa, acho que a Gisele está na expectativa mesmo do quarto, está pronto, ficou realmente lindo, eu já vi. Lari, deu um pouquinho de trabalho? Deu bastantinho de trabalho e eu acho que o mais bacana é que nós estamos com a chave, então eles não viram mesmo finalizado, só que não tinha jeito de não acompanharem mesmo, eu espero que eles gostem muito do quarto, a gente fez em tons bem suaves, que quando ele estiver maior ele continue usando esse quarto também e foi feito com muito carinho, os parceiros foram muito bacanas, como sempre, todo mundo participou assim com carinho muito legal, assim, nos acabamentos, nos detalhes, porque o quarto de bebê é isso, é o detalhe que faz a diferença, né? Toda a diferença. Vamos conversar agora aqui com a mamãe Gisele, ela está com uma carinha de nervosa, está um pouquinho nervosa, mamãe? Estou, estou bem nervosa, estou muito ansiosa, estava comentando com a Larissa agora que essa noite eu quase não dormi, porque eu ficava imaginando como que ia ser, sabe? Como que ia ficar, e a gente ainda chuteou um pouquinho da Gisele, a gente trancou, levou a chave embora, porque a gente queria fazer surpresa, né? Algumas coisas não foram possíveis, afinal de contas tinha o pessoal entrando e saindo, mas no final ela não viu nada. Nada, 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 nada. Então, está aquela curiosidade. Estou, estou muito curiosa. E o papai, vamos falar agora com o papai, Ângelo também, conta aí, você acompanhou tudinho de pertinho também, papai, acompanhou o nervosismo, a mamãe é um pouquinho mais nervosa, né? É, com certeza, bem mais nervosa. Está ansioso também? Também, a gente fica na expectativa, né, aguardando como que vai ser, como que ficou. E a Erika? A Erika, gente, eu vou contar, tenho que contar, eu vim aqui, a Erika ficava lá espiando, daí eu falei, Erika, você não pode ficar olhando, mas eu quero ver, ela dizia. Realmente queria ver, né, Erika? Está curiosa? Muito. É? E como que está sendo a convivência com o irmãozinho aí, o Miguel? É, está gostando, está ajudando a mamãe? Aham. É, bastante? Bastante. O Miguel é especial, realmente, depois de toda a história que a gente contou, ele veio alegrar ainda mais essa casa e realizar o seu sonho. Nossa, está sendo uma bênção, assim, está sendo muito gostoso, tudo, tudo está sendo muito bom. Está aproveitando ao máximo essa criança que veio abençoada, e depois de um longo período, né, Gisele, de expectativa sua e do Ângelo também. É, sem dúvida, o Miguel está sendo um presente de Deus, eu chamo ele de precioso, porque ele é muito precioso mesmo para nós, e ele é um doce de criança, ele é um doce mesmo, assim, muito calmo, muito tranquilo. Muito calmo, eu vi ele chorando só uma vez, gente, eu sempre chego aqui, ele está mamando, ele fala, esse fomeadinho é esse, seu filho? É, ele gosta de mamar bastante. É, mas está certo, tem que manter uma amamentação, até os seis meses é muito importante. Sim. Mas então vamos ao que interessa, né, Gisele? Vamos conhecer o quartinho do Miguel? Vamos, vamos, vamos. Vamos todo mundo para lá, então? Então vamos para lá para conhecer o quartinho do Miguel Ângelo. Vamos. Vamos deixar a família agora aqui, mamãe, papai, papai vai ter que abrir a porta para a mamãe, fiquem à vontade, o quarto foi feito com muito carinho, especialmente para o Miguel e para todos vocês, claro, fiquem à vontade. Vamos lá, irmã. Que lindo, amor. Meu Deus, não dava pra imaginar que ia ficar tão lindo. Não dava pra imaginar. Você gostou? É do jeitinho que você imaginava? Um cortinho pro seu filho? Não é do jeito que eu imaginava. Nossa, superou muito a expectativa. Meu Deus, como ficou lindo. Lindo demais. Eu não imaginava que ia ser assim. Muito lindo. Papai, gostou? Nossa, excelente. Ficou muito linda demais. E a Erika? Ficou bonito, Erika? Muito, amei. Mamãe, pedi pra Larissa entrar aqui com a gente. Dizer que todo esse trabalho não seria possível, gente, se não existisse a Larissa aqui. Também, ela se dedicou muito. Ela tem o dia dela atarefadíssimo, gente. Pensa numa arquiteta que tem coisa pra fazer. É essa daqui. Ela dedicou bastante horas do teu tempo. Queria agradecer muito. Agradecimento muito especial do programa, realmente. Com certeza de toda a família pelo seu trabalho. Seu trabalho é excelente. E você dedica horas do seu tempo pra isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E obrigada aos parceiros também. Porque senão não seria possível eu realizar o projeto, né? Que esse sonho se torne realidade. Que vocês usufruam bastante. Que o Miguel seja muito feliz. Toda a família. E que todos os cantinhos, os mínimos detalhes foram pensados, assim, com muito carinho pra vocês. Desde na entrada da porta já tem aí a família toda. Não colocamos fotos só dele. Colocamos do kit completo. Vamos falar agora um pouquinho, então, do quarto. Lembra, mamãe? Eu lembro que você disse assim. Ah, eu queria uma poltrona, né? Pra eu poder amamentar o Miguel. Então a gente conseguiu. Marabá. Agradecimento especial ao Marabá Estofados. Fez toda a poltrona. A gente caprichou bastante. Mamãe, gostou dessa poltrona? Era a realização de um sonho? Amei, amei, amei. E eu sempre, assim, quando eu via na televisão, ouvia as coisas, eu acho, eu sempre achei lindo mulher amamentando. Achei muito lindo sempre. E sempre pedia a Deus que eu pudesse amamentar meus filhos. E era o sonho, assim, pra eu sentar com ele, pra eu ter um momento só com ele. Pra contar historinha, pra ouvir musiquinha, pra ficar ali mimando ele, né? E nada melhor do que uma poltrona gostosa. Então eu imaginava o quarto. A única coisa que eu imaginava era a poltrona. Era um sonho que a gente tinha até conversado antes. Você falou realmente que queria a poltrona. Agora ela tá aí especialmente pra você usufruir junto com o Miguel. E parece, vamos falar a verdade, esse quarto ficou um quarto de revista, né? Olha com a poltrona. Ficou lindo, nossa, ficou perfeito. As cores combinando tudo, muito gostoso. As cores a gente já falou que combinam com o Miguel, né, Maria? Ele com esse polacão do olho azul. É, agora ele tá de olhos feitos. Ele não tá querendo mostrar, né? Mas até combinou com os olhos dele, até a roupa. Eu falei, hoje ele sem saber tá combinando. A mamãe falou que era a hora do soninho mesmo, daqui a pouco ele acorda. Isso. Então assim, foram feitos em tons de bege e azul, que são os tons também que acalmam. E a ideia de colocar essa luz indireta com uma fita de LED no gesso. Então é uma luz que quando você quiser, você apaga a luz. A principal aqui é a do teto do quarto, que foi também feito em gesso. E daí você só deixa essa luz, você cria uma penumbra. Uma luz mais, pra um momento mais calmo, um momento do soninho, assim. Então é... De amamentação. Isso aí. Pra você não ter aquela luz direto nos olhos dele, né? Outro parceiro que a gente não pode deixar de agradecer, sem dúvida nenhuma, a Lucy Decoração. Gente, caprichou muito, muito, muito. Vamos mostrar, Lari. Vamos mostrar os detalhes aqui dessa parte de todo o berço, kit de berço super caprichado, né Larissa? Super bem feito, a qualidade do tecido. A Lucy caprichou realmente nisso? Não, a equipe da Lucy é extraordinária, assim. Então elas são grandes parceiras, assim. A gente quis fazer bem o que tá na tendência, que é o linho. Então usar os tons, e tons suaves. Então ela misturou o xadrez, o linho. Se você prestar atenção nos detalhes, o rolete, numa hora é xadrez, na outra hora listradinho. Ele vem, tem a saia no berço. A cortina veio no linho, com os mesmos barrados no meio da cortina, na listra azul. E o papel de parede, que também é deles, veio todo no tom sobre tom. E ela fez até o kit ali pra poder trocar, né, pro trocador. Ele é, também ele é fácil pra higienizar a peça. Então, assim, é muito capricho aqui. Numa tela C, ficou muito bacana. Então, agradecimento especial à Lucy Decorações, também, que caprichou, né? Vamos falar mais, mais coisas que a gente tem aqui também. Tem a parte dos LEDs, que a Lari falou. Essa luzinha que sai aqui embaixo. A gente foi feita especialmente. Também a parte da luminária. Tudo da metálica luz, eles também mandaram aqui pra gente. Essa iluminação dá aquele ar de aconchego. Isso, e além de que o LED, hoje em dia, é uma luz de baixíssimo custo, né? Ela gasta muito poucos watts, geralmente entre 1 a 5 watts. Então, assim, é uma luz que você pode até deixar acesa a noite toda, que você não vai alterar na tua conta. Então, a gente pensou também na parte já da... Funcional. Funcional da peça. Gente, o projeto é o reciclo, né? Então, ficou aqui a parte do guarda-roupa, da cômoda e do berço. Mas o guarda-roupa, quem prestou bem atenção aí, vai ver nas imagens, tinha um puxador diferente, que também a gente trocou, né, Lari? Pra dar esse ar mais fino, sofisticado, foi trocado todos os puxadores. Isso, os puxadores, eles eram em plástico e coloridos. Então, pra deixar esse ar, que ele tá todo num tom só e o tom sobretom, a gente priorizou em colocar um puxador em inox. Esse daqui, no caso, é em aço escovado, é uma peça bem reforçada, com os cantos arredondados, pra quando o Miguel já estiver aqui, nos primeiros passos, não se machucar, né? Então, vamos mostrar. A gente tem mais surpresinhas aqui dentro. Eu vou abrir aqui. Gente, vou pedir pra mamãe. Olha, mamãe, a gente, a Trajano, o farmácio Trajano doou algumas fraldas, o pacote de fraldas. Também, lencinho umedecido. Tem brinquedinho, tem sabonete, shampoo, cotonete, tudo que uma criança precisa, realmente. Mamadeira, talquinho, tudo lá da farmácia Trajano, agradecendo também eles pela participação aí. E vamos mostrar mais algumas coisinhas aqui também. A gente tirou as roupinhas do Miguel, né? A gente tirou pra deixar só essas coisinhas, mas depois a mamãe coloca. Então, aqui a gente tem da Baby Sol. Eu vou tirar aqui. Esse presente, gente, é um presente pra Erika. A Baby Sol mandou um presente pra você, Erika. Junto também com a Sandra. Que eles fizeram uma sessão de fotos, já já a gente vai falar. Mandou uma foto especialmente pra você, Erika. E aqui dentro a gente tem mais um presente da Baby Sol. Tem uma manta, mamãe, depois a gente vai abrir e mostrar uma mantinha da Baby Sol. E aqui em cima a gente tem mais uma malinha de viagem. Vou pegar aqui pra gente mostrar. Tem mais coisinhas ali dentro. Aí, vou colocar aqui em cima do trocador. Vamos mostrar. Mais alguns presentinhos. A mala. A mala e a mala cheia. Veio com mais presentinhos, mamãe, ó. Mais um kit de mamadeiras. Um babador, mamãe de plástico. Pra hora que o Miguel estiver comendo. Pra ele comer. Cai toda a comidinha ali dentro. Facilita um pouquinho a vida da mamãe. Roupinhas. Aqui tem várias roupinhas pro Miguel. Tip tops. Ó, o Miguel tá acordado, gente. Tá acordado. Agora ele acordou. Várias roupinhas aqui da Baby Sol. Babador. Pintinho. Lencinho umedecido. Meias. Mantinhas. Mais mantinhas aqui. sapatinho também. Várias coisas que a Baby Sol mandou. Agradecendo também a Baby Sol. E agora eu vou mostrar também. Aqui tem as fotos, né, mamãe? Presentão da Sandra X. Vou pedir pra mamãe sentar lá. Pra ela dar uma olhadinha no álbum dela. Ela fez uma sessão com a Sandra X. Você vai acompanhar também nas imagens. E a Sandra mandou um álbum. Prontinho. Agora o DVD pra você com as fotos. Especialmente pra você. E também junto o álbum das fotos que vocês tiraram. E a gente tem uma outra surpresa que vem depois também. Que a gente filmou todo o parto aí. O Adriano da C. Videoproduções aí fez todo o parto. Filmou com a gente nesse trabalho. E ele vai te presentear com o parto também dele. Um DVD pra você. Especialmente pra você recordar esse momento tão bacana da vida de vocês. E também a gente não pode deixar de agradecer. Pessoal, tudo isso começa com o quê? Os nossos parceiros de parte elétrica, parte de pintura. A Doutor Resolve, gente. Ajudou muito. Teve aqui desde o começo com a parte de fiação. A parte elétrica. Eles ajudaram a fazer. Colocaram LED. Trocaram puxadores. Eles estavam sempre com a gente. Agradecendo então especialmente a Doutor Resolve. A Contudo Materiais também. Que doou toda a tinta. A parte de tinta pra pintar o quartinho. Deixar bonitinho a Contudo. E a Gesso Prime também que caprichou nesse detalhe. Que a Larissa pediu aqui nas paredes. Também, se você reparar, o teto foi todo colocado gesso também. Antes era forro de PVC. Foi colocado gesso pra deixar essa cara de sofisticado. Realmente o quartinho do Miguel. Cara de quarto de revista, né? Eu já falei pra Larissa. A hora que eu entrei, falei. Você vai fazer o meu ano que vem? Eu quero fazer o meu. Não tô grávida ainda, gente. Mas pretendo ano que vem ter um neném. Gisei. Então foi feito com muito carinho. Teve várias pessoas envolvidas aqui. Todo mundo da C também que teve todo dia vindo aqui. Te incomodando também um pouquinho, né? Vocês aqui. Mas eu espero que você tenha gostado. Realmente você e o papai Miguel tenham gostado desse trabalho. Eu quero agradecer, antes de tudo assim, a Deus por ter nos dado o Miguel. Porque ele é uma bênção na nossa vida. Então eu agradeço muito a Deus. E agradeço muito a Deus de ter colocado no mundo pessoas tão queridas como vocês. Pessoas que fazem o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. E eu sempre aprendi com a minha família. Minha família sempre me colocou esse princípio. Faça com amor, faça com vontade, porque Deus vê o teu coração e te dá em dobro. Então é o que eu peço pra ele. Eu peço pra que vocês tenham tudo em dobro. Todos os parceiros que ajudaram. Todas as pessoas que vieram aqui. A Larissa. Você, Efra, que vocês tenham tudo, tudo que vocês fizeram com amor aqui, que vocês recebam em dobro. É isso que eu quero. E agradeço muito, agradeço muito as pessoas que nos aconchegaram. A Sandra foi uma querida. Cuidou do Miguel, cuidou da gente. Lá na casa dela, fez a sessão de fotos. Tão doce ela. E, nossa, não foi incômodo nenhum. Foi muito gostoso estar junto com vocês. Eu falei pro Ângelo ontem à noite, que pena que agora eles vão entregar o quarto e já não vão vir mais, né? Mas, muito obrigada, gente. Deus abençoe muito, muito mesmo vocês, cada um de vocês. E vocês sempre vão estar nas nossas orações. Imagina. A gente que agradece. E agradecendo também ao Salão Cabeça Feita, que arrumou a Gisele pro dia da sessão de fotos. A Weather lá e toda a equipe que deixou ela bonita. Ela já é bonita, deixou mais bonita aí pra sessão de fotos. E, nossa, é que temos que agradecer por você ter acreditado no nosso trabalho. Escrito pro programa, mandado a sua cartinha, contado a sua história. E agradecendo, claro, a Larissa mais uma vez. Larissa, sempre parcerona nossa aí. Muito obrigada mais uma vez. O seu trabalho ficou lindo, um espetáculo. Que bom, Fran. E obrigada a você também, que é uma parceira. Fran, quando eu não consigo vir, você tá aqui de me auxiliar. É, já tô quase... Já tá quase... Pegando os dots daqui. Tá pegando... Isso mesmo. Papai, foi pra um prazer conhecer também. Felicidades pra vocês nessa família agora, nesse quartinho novo, nessa realização desse sonho. Obrigado. Agradecer a todos que colaboraram, né? A gente estava numa expectativa muito grande. E hoje pudemos conhecer e adoramos mesmo, de verdade, de coração. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos colocar o Miguel no berço, gente? Vamos deixar o Miguel agora. E a gente se despede por aqui, dessa família, com o Miguel agora dormindo no seu berço. E a gente se despede por aqui. E a gente se despede por aqui, dessa família, com o Miguel agora dormindo no seu berço. E a gente se despede por aqui. Então, eu vou fazer parte desse projeto, realizar esse projeto, permitir que o sonho da Gisele, do Ângelo e de toda a sua família se tornasse realidade. Mas antes, eu não posso deixar de agradecer algumas pessoas que foram fundamentais. Começando pela arquiteta Larissa Ribeiro Araújo. Ela que cedeu o seu tempo, gente, não tinha horário. Você ligava lá, ela vinha e ia olhar como estava a obra, fez o desenho. Até varreu ali no último dia. Participou da limpeza aí para entregar esse quartinho. Meu agradecimento super especial a você, que é uma excelente profissional e que cedeu, é claro, do seu tempo. E também a uma outra arquiteta que trabalha com ela, Gabriela Ixi, mas gente que não gosta muito de aparecer. A Gabi ficou meio escondidinha ali, mas também esteve presente com a gente. A gente ligava para a Gabi, pedia as coisas. Ou então fez o projeto também junto. Beijão super especial a você, Gabi. E é claro, toda a nossa equipe do Visual na TV, ao Adriano, Rafael, que estiveram com a gente e vão e voltam e filma e grava. O pessoal da AC Videoproduções, que sem toda essa equipe, nada seria possível. Meu agradecimento super especial a vocês. E também meu agradecimento mais que especial, meu beijo super especial a Gisele, a Érica, a pequena Érica. Também ao papai Ângelo e, claro, ao Miguel Ângelo. Um beijão super especial para vocês. Eu tenho certeza que vocês estão me assistindo nesse momento. A Gisele que mandou recadinho dizendo que ia estar todo mundo reunido na Casa do Ulisses. Um beijão lá para todo mundo também da Casa do Ulisses. E dizer que foi um prazer passar esses momentos com vocês e acompanhar e participar dessa obra nesse quarto aí do seu pequeno Miguel Ângelo. E que vocês aproveitem com muito carinho. E para você que deseja participar dos nossos próximos projetos do Recicle, o endereço é fran.visual.tv.hotmail.com. Você pode escrever para esse endereço que está aqui na tela. O que eu preciso? Eu preciso que você me conte a sua história. O que você gostaria de reformar? Não está feliz com a sua cozinha? Não está feliz com a sua sala? Com o seu banheiro? Com a sua garagem? Queria fazer um jardim bonito? Não sei. O que é o seu sonho? É o seu sonho que nós estamos em busca para poder tornar ele realidade. Assim como foi o da Gisele, eu estou buscando o seu. Manda a sua história e manda algumas fotos. Para a gente poder analisar todo o ambiente, ver como é, o que dá para aproveitar. Afinal de contas, o nome do projeto é Recicle. Algumas coisas vão ficar, outras a gente vai fazer uma adaptação e ou conseguir coisas novas. Então, eu fico aguardando o seu e-mail. E para você que perdeu alguma parte desse nosso projeto, acessa a internet visualnatv.com.br. Lá você vai ver o nosso projeto, vai ver o antigo que a gente já fez, a sala, ou então o quartinho de bebê, ou então os nossos programas. Ou pelo Facebook, nosso endereço é Visual Guarapuava. Manda lá o seu recadinho. O que você achou? Gostou do projeto Recicle? Achou que faltou alguma coisa? Manda a sua opinião que é sempre muito importante. Beijão especial para você que nos acompanha e que esteve conosco assistindo até agora. E lembrando que as nossas reprises são quintas e sábados, às 23 horas. Por hoje eu fico por aqui. Semana que vem eu volto com muita novidade. Fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho